Aí, o ex-adversário, eu acho que ele vai trocar também, não, não acho que não, ah não, trocou, 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 pegou um aquático, mano, vamos ver o que acontece agora aqui. Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal, voltamos com o Jurassic World, o jogo, vamos continuar aqui a nossa gameplay, o nosso mapa aqui dos dinossauros, tá, vamos lá, é, eu tenho um evento novo que lançou, tá, tem um evento novo rolando aqui nas batalhas do Jurassic World, o jogo a gente vai jogar. Tá, qual o prêmio, mano, que eu assim, achei muito interessante, é o famoso Tiranossauro Rex, só que é a versão 2, tá, o geração 2, tá, o geração 2, é, geração 2, é, geração 2, Tiranossauro Rex, geração 2. A gente vai fazer as batalhas, a gente vai buscar ele, a gente vai fazer as batalhas pra tentar chegar nele, o ruim é que eu tô com pouco dinheiro, tá, eu tô com 20 ali, dinheiro, é moeda e dinheiro, tá, tipo, moeda e verdinhas, dinheiro. Eu tô com pouco dinheiro, eu tô com 20 só de cédulas de dinheiro, tá, isso daqui não vai dar muito, é, eu tô um caramba já pra tentar tirar esse Cicarnotauro daqui, mano, pra ele chegar logo no nível máximo, só que eu tenho que ficar pagando e eu não vou pagar, tá ligado, eu não tenho dinheiro pra ficar pagando, então acaba que eu não pago, mas a gente vai indo aí. Bom, a gente precisa do Tiranossauro Rex, geração 2, pra gente conseguir fundir o que nós já temos, tá, eu já tenho um Tiranossauro Rex, geração 2, ele tá aqui no nosso mapa, ele tá no nível, se eu não me engano, 10, se eu não me engano, ele tá no nível 10, tá, é, eu preciso pegar ele pra gente poder fundir com esse que a gente tem, pra gente conseguir, lógico, melhorar e a gente chegar mais perto da gente fazer o nosso híbrido super poderoso aí, além do Indominus Rex, o Indoraptor, ele tem o Indoraptor geração 2, Indominus Rex geração 2, tem uma pá de coisa, então a gente vai buscar fazer essa modificação, essa mistura genética aí. E se você gosta, mano, se você gosta de dinossauros, gosta de Jurassic Park, deixa o seu like nesse vídeo, mano, se inscreve também se você ainda não for inscrito, porque sempre tem vídeo novo aqui, se você curte, eu vou estar trazendo pra você vídeo todo dia, mano, todo dia, mano, pra você poder estar assistindo e interagir com o pessoal, então sempre tem vídeo novo aqui no canal, então não deixa de se inscrever, tá, deixa o like no vídeo também, se você curte, se você tá gostando do vídeo, deixa o like no vídeo, beleza, meu querido, beleza? Na descrição do vídeo, no primeiro link, tem o nosso grupo do Discord também, se você tiver interesse, é só dar um clique e entrar por lá, tá? Esse daqui é um dinossauro que fugiu no último vídeo, mano. Eita, pela... E eu tô, me não sei o que tá acontecendo aqui, que eu tô meio complicado, não tô conseguindo fazer mais os códigos, mano. Eu aperto pra ir e ele não tá indo, eu não sei o que que é, eu acho que é meu dedo, eu não sei. Aí não vai? Bom, mas de qualquer jeito a gente vai conseguir recapturar ele, tá? Esse daqui depois que ele foge, a gente tem essa parte aqui pra gente tentar recapturar ele, tentar não, recapturar, né, porque mesmo se eu errar tudo, ele vai voltar pra gente de qualquer jeito, tá? A não ser que tivesse um pedacinho vermelho ali, na parte de cima, aquela barra grande lá em cima, se tivesse um pedaço vermelho, aí sim ele poderia fugir de novo. Mas como não tem, é azul e verde, então ela vai ser contida de qualquer forma. Isso daqui é só pra gente conseguir um pouco de genoma ou não, tá? E é isso, beleza, conseguimos conter ele. Bonito demais, eu cliquei errado aqui, lindo demais o nosso dinossauro maravilhoso. Beleza, vamos lá, eu vou me preparar, eu tenho já 1.585.000, 1.600.000 moedas já pra gente poder fazer a nossa missão. Então, temos várias missões aqui, tem uma outra interessante também que eu gostaria de fazer, só que essa fúria da geração 2 é a que a gente vai fazer, tá? O que a gente vai precisar? Vamos precisar de alguns dinossauros aí um pouco mais hypados, tá? Vai chegando mais perto do final, como eu não tenho dinheiro pra gente utilizar pra pagar pros dinossauros voltarem a ser utilizáveis, pra gente poder utilizar de novo. Então a gente vai na raça mesmo, tá? Vai ser meio complicado, mas a gente vai na raça mesmo. E é isso, meu parceiro, vamos lá. Ó, a gente já tá na vantagem, o nosso Diplotator tem 407 de ataque contra 500 de vida. Vou dar um ataque já frontal direto já, não vou segurar nada não, já vou dar um ataque que eu acho que vai dar mais vantagem pra gente. Beleza, já tomou um dano. Calma, vamos ver o que ele vai fazer. Ele se pá, vai alterar, ele vai mudar de personagem, é, ele vai trocar de dinossauro. Ele pegou um... esse dino é bom porque ele tem um ataque absurdo. Esse tem um ataque absurdo. Beleza, sua vez. Vamos lá. É, só achei estranho também porque ele não apareceu pra gente escolher. Ah não, na real acho que eu já usei ele em alguma batalha anterior. Não sei. Mas ele não apareceu pra gente conseguir escolher, isso que é estranho, né? Mas vamos lá, só vamos, só vamos. Beleza, Diplotator tomou um dano. A gente já levou um deles, já. Vou levar outro. Boa. Levamos mais um. Falta um, só é errado, mano. É, mas, tipo, já foi, meu querido, já foi, já. Não, vai, vai, eu pensei que eu ia acabar todo só com o primeiro dino, mas já foi. O ruim é que eu acabo gastando dino bom, tipo, na primeira partida, achando que ia ser difícil, mas no final acaba sendo fácil. E a gente acaba gastando muito dino, tipo, não à toa, né? Mas, é, à toa, tipo, sei lá, não vou usar, entendeu? Usei o Alangasauro aqui só pra finalizar ele. Mas foi que é isso, eu finalizei quase todo só com o primeiro dinossauro, entendeu? Então foi mais tranquilo. Mas vamos lá, vamos passar pro próximo. A gente vai fazer a próxima batalha já. Opa, peraí, tem alguém querendo fugir aqui, calma. Calma, calma, calma. Catálogo de criaturas, relatório de batalha, parabéns. Beleza, já temos mais três batalhas pra fazer. A gente tem uma recompensa. Tá, a gente envia o Owen sempre aqui, porque facilita mais minha vida, sabe? Então, eu fico sem muito problema, entendeu? Então fica mais de boa pra mim. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar algumas das coisinhas aí que a gente deixou, né, pra pegar. Que a gente deixou pra pegar antes. Vamos pegar aqui já umas moedinhas. E vamos fazer a missão, né, cara? A gente precisa fazer essa missão. Temos mais três lutas. E eu vou ver o que eu vou fazer aqui, porque vai chegando mais perto das últimas. Mas eu não tenho um dinossauro disponível pra gente usar. Isso vai ficar difícil, vai complicar bastante, entendeu? Então, não sei o que eu faço. Deixa eu colocar pra incubar. Ah, não, já coloquei. Deixa eu colocar aqui. Boa, vai ser esse mesmo. Aí, eu sempre esqueço de colocar, porque às vezes eu tenho alguns objetos e acabo não colocando. Então, fica meio ruim, entendeu? Fica meio complicado. Vamos lá. Furia de geração 2. O ruim é que eu não... É, eu vou usar esses daqui, eu acho. Eu tenho um tiranossauro rex ainda, então tá suave. Eu tenho... Deixa eu ver aqui. Dois. Eu preciso de um herbívoro. Eu vou colocar esse diplodoco. Eu vou colocar... Isso, vamos lá. Só vamos, meu parceiro. Vamos, vamos, vamos. Que a gente vai conseguir essa daqui também. Tiranossauro rex. Geração 2. Top zera. Tá no hype. Teresinosauro. Vai tomar logo uma... De primeira. Eu já vou atacar logo, mano. Porque se eu ficar enrolando, eu vou aproveitar a minha vantagem. De início, eu tenho a vantagem do ataque. Então, eu vou aproveitar já pra dar um dano maior nele. Beleza. Ele vai trocar, ele vai me dar um dano. Eu não vou morrer. Eu acho que eu vou trocar também. Não sei. Se eu troco, eu continuo com o tiranossauro. Acho que... Ah, você lascou. Ah, você lascou. Eu vou acabar ganhando isso daqui também fácil. Dois raros. Ah, não. O outro é super raro, não é? Um negócio assim, ele tá brilhando. Nem sei qual é o nome desse bicho aí. Não dá nem pra ver. Ornitoseiros. Tomou nosso tiranossauro rex. Já foi. Temos um herbívoro. A gente tem a vantagem. No último é um outro herbívoro. Eu acho que eu vou... É, eu vou ter que dar o ataque. Três aqui de ataque. Porque o bicho tem muita vida. 651 de vida. Beleza. A gente vai contra o último, que é um Teresinosauro. Ele já tá com a pouca vida. Ele vai atacar a gente, provavelmente. E eu vou finalizar ele com o último. Provavelmente. Não, provavelmente eu vou finalizar ele com esse daqui mesmo. Quer ver? É, ganhamos. Nem usei o último. Eu pensei que ia acabar usando. Nem usei. Nem usei. Foi tranquilo, mano. Tranquilo também. Tá sendo tranquilo. Eu falei, caraca, o evento vai ser top, né, mano? Tirando só do Rex, geração 2. Vai ter uns bichos fortes pra caramba. Vai ser difícil. Vixe, cara. Que difícil o quê? Por enquanto tá suave. Tá bem tranquilo mesmo. Tá bem tranquilo. E lembrando, mano. Pra você que é novo no canal e ainda não é inscrito, meu parceiro. Se inscreve no canal. Pra você não perder nenhum outro vídeo que vai estar lançando aqui. Vídeo todo o dia, tá, mano? De segunda a sexta-feira. Tem vídeo todo o dia. São dois vídeos por dia. Meio dia e às quatro horas da tarde. Mais ou menos assim. Meio dia e às quatro horas da tarde. Vídeo todos os dias. De segunda a sexta-feira. Então, se você curte, curte, mano. Vídeo de dinossauro. Gosta desses vídeos de pegada diferente, assim. E diversos outros conteúdos também. Eu não vou só gravar vídeo de dinossauro. Lógico que o principal vai ser isso. Porque é o que tem mais aqui pra gente poder gravar. Mas não só isso, entendeu? Mas se você curte, se inscreve no canal. Deixa o like aí no vídeo. Se você gostou do vídeo, tá gostando do vídeo. Deixa o like aí pra gente ter aquela força. Aquele feedback que vocês estão gostando. Que você que tá assistindo agora está gostando, entendeu? É isso, meu parceiro. É isso, minha parceira. Vamos lá. Isso aqui não vai dar pra fazer, não. América do Norte. É um outro evento que eu também queria fazer. Mas não vai dar pra fazer, não. Porque, né? Eu nem entendi um bicho, mano. Pra fazer o Furia de Geração 2. Eu quero finalizar isso daqui. Pra conseguir outro tiranossauro rex de Geração 2. E a gente evoluir o que a gente já tem. E ficar topzera. E ter um tiranossauro rex forte pra caramba. Então, vamos focar aqui. A gente vai fazer essa missão ainda. Eu preciso fazer mais uma batalha. Eu preciso ver, na real. Se a gente consegue fazer essa última batalha. Fazer mais uma pra, né? Tentar ali conseguir o... Chegar mais perto, pelo menos. Pra deixar uma já pro próximo vídeo. Ou, sei lá. Pra gente finalizar hoje mesmo. Também conseguir esse dinossauro. Porque, né? Osso, osso, osso. Consegui... Mano, consegui um bicho assim. Tipo, vem em pacotinho. Sabe? É raridade. Então, você tem que tentar no fundo da sua alma. Você tem que tentar fazer a missão, entendeu? Porque é difícil. Vem em pacote, mano. Assim, tipo... É certeza que se você ganhar um evento, você ganha um tiranossauro rex de geração 2. Que nem esse que eu tenho, entendeu? Então, é complicado. Esse daqui, se eu não me engano, eu também ganhei em evento, tá? Então, eu não sei se esses dinossauros aqui, se vocês só conseguem em evento. Tem essa também. Eu não sei, tá? Mas... Eu já tenho um Velociraptor geração 2. Eu tenho um dinossauro rex de geração 2. Eu preciso só das evoluções dele pra gente poder fundir e fazer o lindo e maravilhoso Indoraptor... Não, Indominus Rex geração 2, né? Porque o que eu saiba é isso, né? Nossa, vai ficar top pra caramba. Eu só preciso ver como é que vai ser isso daqui. Tá, isso daqui também não adianta eu fazer. Não vai dar. Eu tenho que fazer só o geração 2 mesmo. Pra gente poder conseguir os dinossauros aí, fazer o que tem que fazer. E a gente meter bronca e vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Eu vou pegar provavelmente mais 2 carnívoros. Pra, sei lá, ver se eu consigo ter uma vantagem. Porque aquático eu nem tenho. Aquático eu nem tenho. Então vai 2 carnívoros mesmo. E vamos que vamos. Vamos ver no que dá. Vamos ver se a gente consegue ganhar isso daqui. Ó, de prima eu já vou fazer como eu fiz o último. Já eu já tenho a vantagem. Eu vou dar um ataque direto. Não vou nem enrolar muito não. Porque eu acho que isso, sei lá, atrapalha bastante. Então eu já vou dar um ataque direto. Beleza, a vez do adversário. Bônus de jogador 2. É, imaginei que ele ia trocar o dinossauro. Trocou por um herbívoro. Beleza, calma. Não morri. Aguentei firme. Aguentei firme, forte. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou trocar e dar um ataque nele. Vou o Irritator aqui. Eu vou dar um ataque... É, vou dar um ataque, mano. Vai, dá um ataquezão aí. Vamos ver o que acontece. Boa. Aí. Coisa do adversário. Eu acho que ele vai trocar também. Não, não acho que não... Ah, não. Trocou, trocou, trocou. Trocou. Pegou um aquático, mano. Vamos ver o que acontece agora aqui. Boa. Boa, 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 boa. Vamos... Vamos... É, vamos trocar. Eu vou dar dois de ataque nele. Só pra garantir. É, morreu. De qualquer jeito. Eu pensei que ele não iria morrer, pensei que ele tinha mais coisa, sei lá. Acabou falecendo. Beleza, vamos lá. Caramba, mano. Ô, tá difícil agora aqui. Ficou um pouquinho mais complicado. Aqui complicou um pouquinho mais, porque a gente tá no segundo ainda e ele já matou o nosso já. Complicou um pouco aqui. Ah, vai. Vou com tudo, mano. Vamos com tudo. A gente já tá quase perdendo já. Vamos aumentar um amarelinho ali, pra gente ter um... Pro próximo... Pro próximo tiro, pra ele já ter uma vantagem já. Vamos lá, boa. Beleza. Vem, meu parceiro. Você tá querendo, não tá querendo? Você tá querendo sair na mão comigo? Eu vou... Eu vou morrer, eu acho que nessa. Eu vou morrer. Morri. Beleza. No próximo eu já dou um ataque supremo aí com tudo já e a gente finaliza isso daí. Porque se não, se a gente rolar mais, isso daí vai longe e a gente vai acabar perdendo também. Então vamos com... Vamos com... Nossa, vamos meter bronca agora. Aê, ganhamos, meu parceiro. Ganhamos. Agora só falta mais uma batalha. Só mais uma. Apenas mais uma batalhinha pra gente conseguir o nosso tiranossauro geração 2. Só que o que acontece? Tem essa parte, né, mano? Tem esse porém. Como é que eu vou fazer? Olha a luta, mano. Eu preciso de uns dinossauros bem fortes. Além de que eu nem tenho dinossauro pra usar por enquanto, né? Porque a gente gastou os ovários, né? Pra fazer essas batalhas agora recentes. E eu não tenho eles. Então... E nem dinheiro eu tenho. Eu tenho 152 mil. Eu preciso de 300 mil pra gente conseguir fazer a batalha. Nosso carnotauro, ele tá gestando ali. Ele tá brisando, tá viajando. Nossa, o carnotauro... Esse carnotauro ia ajudar bastante se a gente tivesse ele pra usar, hein? Mesmo ele não sendo tão forte assim, ele já ia ajudar bastante. Aí a gente poderia usar ele pra já entrar no negócio aí. Já meter bronca, já lutar contra os dinossauros, entendeu? Só que vai ficar complicado aí. Vai ficar meio complicado porque ele vai demorar. E os outros também vão demorar um pouco. Então eu preciso pensar na estratégia legal pra gente fazer. Pra no próximo vídeo vocês já verem o tiranossauro Rex. Já ter dois tiranossauro Rex, geração 2. E a gente conseguir ir seguir aí, evoluir mais ele. E, sei lá, subir de nível e fazer os paranóis que a gente precisa fazer pra gente evoluir e fundir os dinossauros. E hibridizar eles, né? E é isso, meus parceiros. Eu vou ficando por aqui. A gente fez algumas batalhas. Esse é um evento que tá acontecendo agora. Então se você curte, dá uma olhada lá, corre. Porque provavelmente deve estar rolando pra você ainda. Tá no momento que eu gravei o vídeo. O dia seguinte ainda deve estar acontecendo pra você. Então corre lá, já luta. Consegue só o tiranossauro Rex, geração 2. Valeu, meu parceiro. Vou ficando com o vídeo por aqui. Se você curtiu, deixa o like no vídeo. Se inscreve se você ainda não for inscrito. É isso. Um abraço. É nóis. Tchau.